Fala turma, aqui é Keine Mello, falo da Kazuki Técnicas Automotivas. Hoje nós vamos falar com vocês sobre um assunto muito interessante, que são catálises. E a catálise, embora nós trabalhamos aqui com micropintura e pequenos retoques, mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com isso. É necessário você saber manipular verniz, primers, tinta, todos eles, mas cedo ou mais tarde você vai precisar utilizar algum tipo de catálise. É necessário mesmo esse conhecimento para todos nós. Vamos tentar aqui falar do conceito da catálise. Eu não vou entrar, por exemplo, em detalhes de como usar, vamos falar pouco sobre a régua, mas é importante você entender qual é a linguagem que o fabricante utiliza quando você pega um produto e vai olhar a lata dele. Quando você olha na lata aqui você vai ver a orientação sobre catálise e é aí que você vai precisar fazer esse aqui, esse jogo de mistura de produtos, tá certo? Então acompanha aí comigo, tá bom? Vamos ver se a gente consegue deixar de forma simples isso. Primeiro tem uma regra que é importante você lembrar. Toda vez que falar de catálise, toda vez que você tiver, por exemplo, uma proporção, 5 por 1 por 1, 5 por 1 para 30%, isso existe uma ordem, tá certo? Para você começar a entrar nesse universo aqui, desses produtos. Porque você vê que ele não está dizendo qual é o produto, ele só diz 5 para 1 para 1, né? Para quem está começando, isso tudo são detalhes que fazem a diferença, assim como foi para mim, né? Então veja, a ordem é sempre na classificação, o primeiro é o produto principal, o produto que você vai estar utilizando, verniz, spray, me, tinta. Então a primeira indicação dessa numeração, vou botar aqui na tela, eu vou baixar a tela aqui. Então, por exemplo, você tem uma 5 para 1 para 1. A primeira sempre vai ser o produto, tá certo? A segunda, nós vamos estar falando do catalisador, ou seja, do endurecedor, que você vai misturar o primeiro produto para então começar a reação de endurecimento, tá certo? Então é sempre o produto, o catalisador. E o terceiro, sempre ele vai estar falando de um diluente, tá certo? Quanto você pode diluir ou não aquela mistura, tá bom? Muito bem, turma, então vamos entender isso, vamos baixar a cortina aqui. Vamos baixar a cortina para entender agora como é essa questão dessa catálise, tá certo? Nós temos aqui três produtos, tá certo? Um deles, como eu falei, né? Ele vem aqui a diluição de 5 para 1, um verniz, né? Aqui, ó, 5 para 1. O catalisador, ele está aqui 5 para 1 e depois diluir de 10 a 30. E esse verniz aqui, que ele está de 4 para 1 para 1, tá certo? Vamos entender de forma simples isso aqui. Eu vou pedir para baixar o banner aqui, ó. Baixou o banner e vamos colocar o primeiro caso desse verniz aqui, ó. Bem simples a catálise dele. 5 para 1. Eu vou colocar aqui, não é? Primeira coisa, vamos colocar como se fosse 100 ml, tá? De produtos. Lembre-se que o primeiro, a classificação que nós falamos é o produto. Então, 100 ml. E nós temos que ler de que forma? Ele está dizendo, olha, eu quero que você divida a quantidade que você colocar por 5 e acrescente uma dessas quantidades de catalisador. Então, olha, se eu tenho 100 ml e a gente divide ele por 5, vai ficar o quê? 20. Correto? 20 ml. Então, ele diz, pegue essa mesma quantidade e acrescente o catalisador. Nós vamos colocar aqui, ó. Agora você tem um produto com 120 ml. Tá certo? Então, aí só é misturar bem, não é? Ele já está pronto para uso no seu verniz. Tá, agora eu tenho um catalisador. Eu tenho um prime. Turma, o prime é duro, ó. Ele não é um produto. Então, ele precisa realmente de uma certa diluição. Ele diz aqui, olha, faça o processo de catálise depois de lua. Então, primeiro ele está dizendo aqui, ó. Faça de novo 5 para 1. Vamos novamente aqui, ó. Olha o exemplo. 5 para 1. Vamos colocar 100 ml de prime. Diluímos 5 para 1. Ficou o quê? 20 ml igual ao outro. Nós acrescentamos 20 ml. E aí, agora eu tenho um produto com 120 ml. Você misturou lá no seu prime. E ele ficou 120 ml. Aqui, quanto ao percentual, aonde partir para a terceira informação, muita gente diz assim, poxa, os 10 a 30% dele é com base nos 100 ml ou no novo produto do 120 ml. Mas, turma, guarda isso aí, é simples. Você ativou, virou um novo produto. E ele está dizendo o quê para você aqui, ó. Agora, pegue desses 120 ml e aí você pega de 10 a 30%. O que é que você vai fazer aqui? Vamos fazer para a conta ficar mais simples. Eu quero diluir em 10%. Eu tenho 120 ml. 10% eu tenho 12 ml. Então, eu vou pegar, acrescentar mais 12 ml. Aos 120, nós vamos aí para 132 ml. Só isso. E aí você dilui. O produto está pronto. Agora, uma outra pergunta. Muitas vezes eu recebo assim, mas eu uso 10, 20 ou 30. Turma, isso é você que vai decidir. É por isso que é importante você entender o conceito das coisas e o que você está fazendo. Por exemplo, o prime, ele tem algumas funções. Uma delas é ancoragem. Você precisa der a ancoragem dele para colocar a tinta. Tá certo? Segunda propriedade dele, turma, é nivelamento de superfície. E a terceira propriedade é que o prime, ele permite um acabamento de lixamento bem feito que você pode aí aplicar a tinta por cima. Tá bom? Então, vamos pensar o seguinte. Poxa, se eu tenho uma peça que está com a superfície ainda precisando de um bom nivelamento, o que é que você vai fazer? Turma, pegue e não dilua tanto para ele ficar mais grosso. E aí eu tenho essa capacidade de corrigir melhor a superfície. Mas se sua superfície está lisa, ela não precisa dessa característica dele de nivelamento. Você pode diluir muito mais. Chega aos 30%. E você não precisa tanto que ele esteja grosso. Você vai aplicar e vai buscar mais aquele polimento da superfície para você entrar com a tinta. Tá bom? Então é isso. É você que vai decidir de acordo com o serviço que você está fazendo. Agora, vamos a um terceiro caso. Esse aqui é um verniz. Ele está dizendo aqui que é 4 para 1 para 1. Como é que eu vou fazer essa catálise? Vou botar novamente 100 ml. Agora aqui nós vamos dividir por 4. Então faça a conta aí. 100 ml por 4, nós vamos ter 25 ml. Não é isso? E aí você vai para um novo produto agora. Eu tenho um produto com 125 ml. Aí você vai misturar e ativar esse produto. Pega a sua calculadora aí. E aí ele diz que é 125 para 1 agora. É o novo produto. 125 ml. Então ele está dizendo aqui, turma, que é 4 para 1. Então 4 para 1, eu pego 125, divido ele por 4. Ele vai dar aqui, ó, 31.3. Tá certo? E aí o que é que você vai fazer? Soma ele aos 125 que você já tem. Você tem agora um produto com 156,3 ml. Tá certo? E nesse caso aqui, o fabricante está dizendo que a melhor performance do produto é com essa diluição. Ah, posso fazer mais ou menos? Por sua conta e risco, né? Aí vai dar sua experiência com o verniz. Mas o fabricante está dizendo que a melhor atuação dele é nessa proporção. E agora a gente tem um novo produto com 156 ml. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer aqui na balança. Acompanha aí. Vamos fazer uma proporção bem simples aqui. Vamos fazer 5 para 1 para 10%, tá? Eu pego a balança aqui. Vocês vão acompanhar. Eu vou colocar a câmera aqui na balança e aí você vai poder acompanhar melhor aí, tá bom? Guarda aí um pouco. Então, turma, vamos entender melhor esse detalhe aqui da catálise, tá certo? Olha, em cada produto, a referência que vem no produto, turma, sempre é volume. Tá certo? Então, tudo que nós estamos falando aqui se refere a volume e não a peso, tá certo? E aí eu quero fazer um detalhe aqui que nós estamos editando nesse pedaço do vídeo. Aqueles que já assistiram esse vídeo originalmente sabem que é uma alteração aqui. Eu queria agradecer, né? Porque nós colocamos o vídeo e tratamos de fazer uma demonstração de volume na balança. Falando de ml. Era só uma exemplificação. Mas, na verdade, acabou ficando um pouco confuso o conceito e aí nós queremos corrigir. Porque nós tivemos aqui duas colaboradoras aqui do grupo que eu achei muito legal a atitude. entraram no nosso direct pelo Instagram e disseram que o conceito está um pouco... Quem não conhece vai acabar não entendendo bem se você está falando por peso ou não, né? E eu achei bacana porque é uma contribuição aqui para o site. Isso incentiva a gente a continuar a trazer informação limpa aqui para vocês, tá bom? Então, o mestre Said e também o Portela 3D, queria agradecer a vocês aí. Estamos juntos, viu? Obrigado aí pela ajuda. E aí vamos lá. Vamos, então, incluir nessa explicação também a pesagem. Tá bom, Turma? Isso é uma coisa bacana. Então, tá bom. Vamos lá. Como eu vinha falando aqui, Turma, tudo que tem na lata se refere a volume. E no caso de volume, nós podemos usar, para esse conceito que eu acabei de explicar, tanto a régua de graduação, como a régua universal, como a gente também pode usar o copo graduado. Então, qualquer um deles tem a mesma referência. Só que, veja, na régua, como é bacana a régua. Primeiro você escolhe a sua catálise aqui em cima. 4 para 1, 5 para 1, 2 para 1, 3 para 1. Vamos exemplificar. Imagina que você esteja aqui com 4 para 1. Então, na hora que você colocar, você vai pegar a régua e colocar dentro do recipiente. E aí você vai se orientar por essa escadinha, olha, que tem na lateral aqui. Lembra-se que eu falei, né? O primeiro sempre é o produto. E aí você determina o volume do produto que você quer. Parou na primeira escala. E aí eu venho com o segundo, que é o catalisador, o endurecedor, não é? Aí eu completo mais um pouco até chegar na segunda. Ele já está na referência de 4 para 1 aqui. E aí a terceira, dá para você ver aí, olha, tem uma parte pintada que vai até 30%. É uma escala de 10, 20, 30%. Você vai decidir quanto que você vai colocar aqui no caso do diluente, tá certo? Mas é fácil porque é só chegar com o próximo produto até a linha da escala, né? Da escadinha aqui e está resolvido, tá bom? Então é fácil utilizar, turma. Se você não tem e puder adquirir uma, vai ajudar muito a você. Mas caso você não tenha, poxa, pode usar também uma régua universal, não é? Então você colocou aqui, olha. Vamos dar um exemplo para ficar fácil a conta. Você foi lá, deu 10, segue o mesmo princípio do CML, né? Divide por 4 se for um catalisador de 4 para 1, divide por 5 se for 5 para 1. E aí você pega essa parte da divisão e acrescenta com o próximo produto. Mistura, ativa ele e depois você vem para fazer a diluição de acordo com o que você decidir, tá certo? De acordo, lógico, com a recomendação aqui do fabricante. Então a régua, turma, ajuda muito. A régua universal também. E se você conseguir, olha, tem vários copos de catálise, né? Copos de plástico, buretas de vidro. Você pode utilizar ela para usar a catálise seguindo essa regra que a gente acabou de mostrar aqui. Tá bom? Uma outra opção seria a gente utilizar, no caso aqui, o peso. Só que, para vocês entenderem por que a gente precisou alterar, 100 ml de cada produto não quer dizer que o peso seja igual. Porque, por exemplo, um prime pesa muito mais que o verniz e assim por diante. Vou dar um exemplo aqui para você. Eu vou colocar na balança aqui, olha aí, 100 ml de prime. Deu um peso de 110, tá vendo gramas? Se eu colocar aqui, olha, o catalisador. 100 ml de catalisador. Deu um peso de 69 gramas. 100 ml de verniz, olha. Vou colocar aqui, olha. 70 gramas. Se eu colocar 100 ml agora de diluente. 60. O diluente, não é? E o catalisador e o verniz são muito mais próximos. No nosso caso aqui, quando a gente trabalha com micropintura, às vezes a quantidade é tão pouca de verniz, né? Que essa diferença não vai afetar o produto. E, às vezes, a gente chega a fazer catalis com conta-grotas, né? Então, 5 para 1, 5 gotinhas de um com o outro para resolver. Mas o importante é você saber que, para esse tipo de catalis, é bom utilizar a tabela que já está pré-registrada pelo fabricante. Você não é tão fácil conseguir, mas você pode pedir a ficha técnica do produto no site, ou de repente no fornecedor da sua região, tá certo? Eu vou dar um exemplo para vocês, colocando aqui uma tabelinha da PPG, tá certo? Vou colocar aqui do lado. A PPG, vamos olhar aqui, por exemplo, a tabela de pesagem para 100 ml. Olha aí do lado. Então, veja o que é que ele está dizendo aí, ó. Para 100 ml, né? Desse prime. Ele está dizendo aí, ó. Coloque 105 gramas, né? Do prime. Depois, coloque 14,3 gramas do catalisador. E, depois, 12 gramas, 4 do diluente. Então, quer dizer, veja que o diluente e o catalisador estão muito próximos, né? Agora, o prime realmente faz diferença. Então, seria basicamente isso, né? Se você pegar o produto, olha, você vai fazer o quê? Você vai colocar ele até chegar nos 100, ó. Deixa eu só dar... Vou só desvantar aqui. 105, né? Opa, de novo errado. Pera aí. Colocou aqui o copo, ó. Dá a tara. Zera. E aí, você vem com ele aqui, ó. Vamos chegar aqui até 105. Opa. Então, você chegou em 105, já tem o produto, né? O necessário para a primeira parte aqui. Então, você vem aqui na balança, ó. Zero a tara novamente, tá vendo? E aí, você vai aplicar o quê? 14,3 do outro produto. Deixa eu ver se ainda tem um pouco mais de água. Agora, eu vou entrar com o catalisador, né? Ou endurecedor. E vou colocar 14,3. Você vem aqui, ó. Muda o produto, ó. Fazendo com água só como exemplo, tá, Tom? Opa, passei já um pouco aqui. Você para aqui em 14,3. Parou. Zera. É só para conceituar a coisa, tá, Tom? E aí, você vai agora misturar, ativa o produto. E aí, vem com o diluente. Aqui, para o CML, ele está recomendando 12, ó. Aí, você vem aqui, ó. Deixa eu aliviar a mão aqui, né? Opa, 12. Pronto. Chegamos aqui, ó. Já misturamos os três produtos. Só basta agora você misturar bem. Está pronto para uso, turma. Tá certo? É super simples. Aliás, é mais fácil. Até porque você já tem a tabela de pesagem. E aí, você pode conseguir isso. Que vai lhe ajudar muito, tá? Uma balancinha como essa. Balança digital, tá certo? Comprem sempre quando ela tiver tara. Que é isso aqui. Precisa ir zerando os produtos, tá certo? Não vamos utilizar uma de precisão maior. Como a gente usa ali para catalisar base de tinta. Que é que não é necessário, tá certo? Ela é suficiente. É baratinha. Você pode entrar na internet e comprar. Tá bom? Então, eu espero que a informação tenha lhe ajudado. E que você faça boas catálises aí. Vamos trabalhar. Tem muito serviço aí para a gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreva. Se o conteúdo, lógico, é importante para você. Dentro desse universo da estética, do aprimoramento da estética automotiva, nós tínhamos vários caminhos aqui. E aqui, nesse playlist nosso, vai ser só detalhes para micropintura. Depois continuaremos com o martelinho, depois o polimento e muitas outras dicas. Espero lhe ajudar. Se você ainda não nos segue no Instagram, kazuki__cursos. Tá certo? Visita a gente lá, se puder seguir. Vai ser muito bacana. Tem muita informação para vir, tá bom? Tamo juntos aí. Até o próximo. Valeu!